Pode sorrir, pode tentar me convencer, não vai rolar O seu discurso já não me convence mais É sempre a mesma história, cheia de falsas promessas Eu não aguento mais Venho insistir e debater, não te guiar Essas ideias estão longe de seus ideais Não passa de um discurso feito pra enganar Meio e fim parecem coletivos, mas o objetivo é individual Eu tô pensado dessa gente hipócrita Que bate a porta e sem ser convidado pode entrar O que revolta é que essa gente só te dá Promete agora e esquece na sequência o que ganhar Eleito mostra quem é que manda Toca o poteiro e é você Que vai pagar a conta Mas nosso povo é contente Não há ninguém como a gente no mundo O povo hospitaleiro sofrido Guerreiro dá sempre um jeito pra tudo Mas se é tão carente, será que não entende Que está em nossas mãos o poder de mudar Se formos nós que os colocamos lá Também podemos tirar Eu tô cansado dessa gente hipócrita Que bate a porta e sem ser convidado pode entrar O que revolta é que essa gente só te dá Promete agora e esquece na sequência o que ganhar Eleito mostra quem é que manda Toca o poteiro e é você Que vai pagar a conta Direito esquerda, já não há distinção Estamos escondidos e afundados em corrupção Você reclama Reclama e tem razão A mano sentiu, pequeno destino Se igual a esse pano de filha da puta ladrão Eu tô cansado dessa gente O homem só consome Força reclamo e tira a bunda do sofá O que é mais foda é se deixar levar pela retórica E os nada fruto é só pra se justificar Nenhum erro justifica o outro Pode até agir igual, mas é você Quem vai pagar a conta